As vacas As vacas são animais que vivem na fazenda Sua alimentação é principalmente de vegetais As vacas são animais que vivem na fazenda As vacas podem viver até 15 anos, podendo pesar até cerca de 700 quilos. Os animais são muito úteis na produção de carne. E de leite. Uma de suas principais características é de andar em bandos. Os animais são muito úteis. Elas se direcionam olhando para o chão. Os animais são muito úteis. Os animais são muito úteis. Os animais são muito úteis. Na Índia, as vacas são consideradas animais sagrados. Os animais são muito úteis. Os animais são muito úteis. Os animais são muito úteis. E assim você conheceu um pouco mais do dia a dia das vacas, seu habitat, suas características e sua importância. E assim você conheceu. Os animais são muito úteis. Os animais são muito úteis.